Fala pessoal, 100% algodão, aqui é o Dodi mais uma vez e hoje eu quero compartilhar com vocês uma descoberta interessante que eu fiz recentemente, apesar que já está há um tempo aí no mercado, que é o seguinte, eu sempre tive dúvida e acredito que muitos também tem a mesma dúvida ou não sabem dessa informação, que é conectar o controle do Xbox ao mesmo tempo no PC e no próprio Xbox. Como que funciona isso? Ao invés de você ter um controle para cada dispositivo, você conecta o mesmo controle nos dois, para você não precisar ter dois controles e na hora que você for jogar, você só alterna. Essa funcionalidade já estava disponível em beta há algum tempo atrás, mas agora parece que virou padrão, né? Porque chegou para algumas pessoas, mas agora liberou geral. Como funciona isso? Você primeiro sincroniza no seu PC o controle, depois sincroniza no Xbox ou ao inverso, tanto faz. E aí quando você vai trocar de um para o outro, você só dá um duplo clique no próprio botão aqui, de sincronia, que é esse botão aqui, que fica aqui em cima. Dá um duplo clique e se você, por exemplo, mudar para o PC e der um duplo clique novamente, aí ele volta para o Xbox, tá? É bem interessante, mas lembrando de um detalhe que é curioso, né? Por exemplo, se você desliga o seu Xbox, né? E por acaso está sincronizado no PC, ele permanece com a última configuração, ou seja, você não vai conseguir ligar o Xbox através do controle. Mas aí você liga ele na mão mesmo e aí alterna para o Xbox, tá? É uma coisa bem simples, mas muito útil, ainda mais para quem tem um controle só. Tá aproveitando o vídeo, né? Para dar alguma informação extra, eu também fiquei imaginando se era possível colocar mais de um dispositivo no mesmo Bluetooth. Por exemplo, você tem esse Bluetoothzinho, o adaptador no PC, e aí você quer ligar dois controles no mesmo adaptador. É possível? Sim. E não tem configuração nenhuma para fazer, né? Basta que você sincronize um controle, depois sincronize outro e ele reconhece normalmente, ok? E por último, eu queria chamar a atenção, né? Aproveitando aqui o conector. Para que vocês comprem, por exemplo, se for usar no PC, conectores de qualidade, tá? Isso aqui é bem genérico e eu já estou trocando o meu, porque eu já tive problema de desconectar. Algumas pessoas já vi relato que tiveram problema da lag, por exemplo. Então, tem duas marcas que eu acho que são bem confiáveis, que é da TP-Link e da Orico, tá? Eu comprei esse da Orico, porque ele é versão 5.0, tal da TP-Link é 4.0. Mas eu vou deixar o link aí na descrição, para quem quiser comprar de uma fonte confiável, porque um receio que eu tenho disso aqui é muita falsificação, né? Mas, enfim, o preço deles não chega a R$100, tá? E uma curiosidade final aqui é que o controle do Xbox funciona com o Bluetooth, como eu já disse, e também com aquele adaptador da Microsoft, que é o Wi-Fi. Porém, aquele adaptador é difícil de encontrar e aquele sim, tem muita falsificação no mercado. Então, tem que tomar cuidado, tem preços bem baratos, mas não é confiável, né? O adaptador em si, ele é caro, né? Eu já achei ele aí pela faixa de uns R$500,00, beirando em torno disso. Então, nesse caso, o Bluetooth compensa mais. Não sei dizer se tem diferença entre um e o outro, tá? Alguém pode me dizer aí no comentário, se já usou, se já teve essa experiência. Então, é isso, galera. Queria compartilhar com vocês, né? Essa informação bastante útil, né? Seguindo o modelo de vários vídeos que eu faço no canal. E se alguém estiver curioso, né? Dessa personalização aqui, porque às vezes me perguntam Ah, onde é que você comprou o headset? Coisa assim. Isso aqui, você compra na internet, tá? Também vou deixar o link aí pra quem interessar. Essa parte da frente, tá? Você só compra essa parte da frente, esses analógicos de metal aqui também, porque dura mais. Tá? Pra quem estiver curioso, eu vou deixar aí também, beleza? Bom, espero ter ajudado. Deixe seu comentário, deixe seu like, se inscreva no canal. E vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! E vejo vocês no próximo vídeo.